Sessão especial do Senado Federal, destinada à entrega do diploma José Mírio de Moraes, em sua sexta premiação. Declaro aberta a sessão especial do Senado Federal, destinada à entrega do diploma José Mírio de Moraes, em sua sexta edição. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. O Conselho do diploma José Mírio de Moraes, instituído pela Resolução nº 35 de 2009, é destinado a agraciar empresários e empresas de destaque que contribuíram para a economia nacional e o progresso do País. Eu tenho satisfação de convidar, em primeiro lugar, para compor a mesa, o senador Douglas Sintra, que é presidente do Conselho do Diploma José Mírio de Moraes. Convido para compor a mesa o senador José Agrippino, que é vice-presidente do Conselho do Diploma José Mírio de Moraes. É uma honra muito grande. Convido para compor a mesa o excelentíssimo ministro do Tribunal Superior de Justiça, ministro Humberto Martins. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro Filho. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, o Alton Alencar Rodrigues. Convido para compor a mesa o senador Guilherme Palmeira, senador no período de 1991 a 1999 e presidente do Tribunal de Contas da União. Convido para compor a mesa o excelentíssimo prefeito do município de Aracaju, João Alves Filho. Convido para compor a mesa o excelentíssimo prefeito do município de Maceió, Rui Palmeira. Aplausos. 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 Obrigado. Nós registramos com muita satisfação as honrosas presenças dos agraciados, de todos os agraciados, do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Carlos Pina de Assis, do representante do governo do Estado de Sergipe, do presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, Lorival Kisula, representando a Academia Sergipana de Letras, Estácio Bahia Guimarães, familiares de Antônio Hermílio de Moraes, Rosa Helena Costa de Moraes, a filha, Eugênio Hermílio de Moraes Neto, Ana Paula de Moraes, Flávio Calil Riscalar, Márcia Regina Récio de Moraes, registro com muita satisfação a honrosa presença do governador Teotônio Vilela, do ministro Gilberto Occhi, de deputados federais, do amigo querido Flávio Rocha, e em cumprimentando o Flávio Rocha, eu quero cumprimentar todos os deputados federais presentes. Nesta solenidade serão agraciados com o diploma José Hermílio de Moraes, os empresários irmãos Albano do Prado Pimentel Franco, Armando de Queiroz Monteiro Filho, aqui representado por Armando de Queiroz Monteiro Bisneto, Carlos Alberto Sicupira, João Evangelista Tenório, Nevaldo Rocha, aqui representado pelo filho Flávio Rocha, Antônio Hermílio de Moraes, homenageado em memória, aqui representado pelo filho Rubens Hermílio de Moraes. Convido a todos para a imposição de respeito, ouvirmos o hino nacional cantado pelo coral do Senado Federal. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante, e o sol da liberdade em raios raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante, se o pior nessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafia ao nosso peito a própria morte, ó pátria amada, engolatrada, salve, salve, Brasil de um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, empávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, ó terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Música Música Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, Música 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 Pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Música 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 Esta premiação recebe o nome do ex-senador desta casa e grande empresário da indústria que o país teve, José Hermílio de Moraes. Exemplo de seriedade, empreendedorismo e dedicação ao desenvolvimento do Brasil. Exibiremos agora um vídeo sobre a vida de José Hermílio de Moraes. Em 1884, João Pereira Inácio embarca rumo ao Brasil e traz com ele o pequeno Antônio Pereira Inácio, de apenas 10 anos e ainda analfabeto. No Brasil, o primeiro emprego do jovem Pereira Inácio foi como aprendiz de sapateiro, na sapateria Chico das Violas, em Sorocaba. Algum tempo depois, com 300 mil réis no bolso, ele e seu pai abrem uma sapataria própria e um armazém em São Manuel do Paraíso. Enquanto isso, em outra parte do país, nascia um personagem a quem estava destinado um papel central nessa história. Em Nazaré da Mata, interior de Pernambuco, no dia 21 de janeiro de 1900, nasce José Hermílio de Moraes, filho de Dona Chiquinha e de Hermílio Barroso de Moraes. O ano de 1904, traz para a família Pereira Inácio a alegria do nascimento da pequena Helena. Os negócios de Pereira Inácio se expandiam. Ele abre, então, sua primeira indústria, a fábrica de óleo Santa Helena. Mas o sabor do óleo produzido era intragável. Sem dominar o inglês, Pereira Inácio embarca em 1906 para os Estados Unidos, disposto a descobrir como desodorizar o óleo e melhorar a qualidade de seus produtos. Em 1918, ele arremata parte da massa falida de um banco e adquire a indústria têxtil Sociedade Anônima Fábrica Votorantim. Enquanto isso, no Recife, o pequeno José Hermílio estudava no rigoroso colégio interno alemão. Quando completa 16 anos, encorajado por sua mãe, que já naquela época reconhecia a importância de uma formação diferenciada, embarca para os Estados Unidos, graduando-se em engenharia na Colorado School of Mines. É em 1924 que a história das famílias Pereira Inácio e Hermílio de Moraes se cruzam. O jovem José Hermílio parte em viagem de negócios e passa por Montré para deixar uma sobrinha que necessitava de tratamento de saúde em uma clínica especializada. Era a mesma clínica onde Pereira Inácio levara sua esposa para tratamento da asma. Os dois se conhecem e José Hermílio se encanta com a beleza da única filha mulher de Pereira Inácio, a caçula Helena. Em 20 de maio de 1925, José Hermílio e Helena se casam em Aparecida do Norte. Uma união que liga também duas famílias com traços comuns. O amor pelo trabalho, o espírito empreendedor e o respeito a valores como humildade e simplicidade. Traços que seriam transmitidos e cultivados por todas as futuras gerações. Em 1933, Pereira Inácio passa o comando de seus negócios para José Hermílio, que se torna diretor superintendente da Votorantim. Até o início dos anos 60, José Hermílio dedica o seu tempo quase que exclusivamente ao desenvolvimento do grupo Votorantim. Mas não deixa de lado o seu trabalho social e o convívio próximo com sua família. Criei meus filhos dentro de uma humildade. Nenhum deles realmente podiam gastar, mas não gastaram. Eu conheci isso há tempo, quando os levei para os Estados Unidos, que deixei uma soma razoável e vi que eles gastaram muito pouco. Portanto, aprender em casa. Eu sempre estive com meus filhos na hora do almoço e na hora do jantar. Nunca deixei de estar. E com isso criamos um grupo de rapazes que, na realidade, cresceram e desenvolveram, obedecendo um princípio que sempre preguei em toda parte, que é a humildade. Em 1962, José Hermílio é eleito senador da República por seu estado natal, Pernambuco. Devido às novas responsabilidades assumidas na atividade política, passa o comando do grupo Votorantim para seus filhos José, Antônio, Hermílio e para o genro, Clóvis Escripilite. Os negócios do grupo passam a ser geridos por uma sociedade entre irmãos, unidos pela confiança, respeito e esforço próprio comum a todos. A gestão da segunda geração foi marcada pelo compartilhamento de risco, postura ética e perseverança no trabalho, obtendo excelentes resultados e reconhecimento nacional. 11 anos depois, em 1973, a família, o grupo Votorantim e o país perdem o senador José Hermílio. Fica o exemplo do homem visionário e empreendedor único. Convido o senador Teotone Vilela, ex-governador de Alagoas, para compor a mesa. Anualmente, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores deputados, senhoras deputadas, agraciados, convidados, senhoras e senhores, Anualmente, desde 2010, o Senado Federal confere o diploma José Hermílio de Moraes aos expoentes da nossa economia, que podem ser personalidades ou empresas. Não importa. O que as distingue a ponto de merecer as homenagens é a capacidade de empreender, de identificar oportunidades, agregando valor a seu negócio, gerando empregos e colaborando para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Todas essas virtudes podem ser resumidas na palavra empreendedorismo, que se constitui na força motriz do crescimento econômico. A cada ano, com esse diploma, estamos valorizando aqueles que creem na força do trabalho, na livre iniciativa e na determinação de ver o Brasil melhor. Neste ano, iremos conferir o diploma José Hermílio de Moraes com muita satisfação e orgulho a Albano Franco, a Carlos Alberto Sicupira, a Nevaldo Rocha, a Armando Monteiro Filho e ao nosso querido conterrâneo João Tenório. Agora, em 2015, iremos também prestar homenagem e memória do empresário Antônio Hermílio de Moraes, filho de José Hermílio de Moraes, que, como já se disse, dá nome ao prêmio. Antônio Hermílio, que perdemos em agosto do ano passado, foi um daqueles homens que, inspirados no empreendedorismo de seus antecedentes, se firmaram como grandes homens de negócios e que, a partir do que receberam, expandiram ainda mais seus interesses comerciais. Assim foi a atuação de Antônio Hermílio na presidência do Grupo Votorantim, cujas empresas empregam mais de 60 mil funcionários em diversas áreas. Nessa oportunidade, quero lastimar mais uma vez a perda deste grande empresário brasileiro e conceder-lhe, postumamente, o diploma José Hermílio de Moraes e a toda a família, nossos efusivos parabéns. O ex-senador e governador Albano Franco integra uma das mais importantes famílias de Sergipe, com intensa participação na política e na economia do Estado, com seu avô, na época em que foi governador de Sergipe, se tornou o responsável pela construção das principais rodovias que cortam o seu território e pelas adutoras que abastecem de água, ainda hoje, toda a sua população. A lista de postos e cargos já ocupados brilhantemente por Albano Franco é bastante longa, mas quero ressaltar o seu desempenho na Confederação Nacional da Indústria, da qual, após 14 anos na sua presidência, se tornou conselheiro emérito. O outro homenageado, com o diploma José Hermílio de Moraes, é o empresário carioca Carlos Alberto Sicupira. Sua liderança no setor industrial brasileiro, no ramo de bebidas, é inconteste e fez com que seu renome ultrapassasse fronteiras. Juntamente com seu grupo empresarial, controla ainda um segmento de varejo que conta atualmente com mais de 700 estabelecimentos de venda por todo o Brasil. Quero salientar, porém, em relação à Sicupira, seu apoio a iniciativas que objetivam a melhoria da gestão pública. Exemplo dessa atividade é a Fundação Estudar, dedicada a fomentar o desenvolvimento de lideranças. A instituição já investiu milhões de dólares na concessão de bolsas de estudo para jovens brasileiros. Por tudo que realiza, engrandecendo o empresariado brasileiro, também os nossos parabéns. Nevaldo Rocha, o criador e líder do grupo Guararapes, é outro homenageado com o diploma José Hermílio de Moraes. Nevaldo iniciou suas atividades em 1956 a partir da instalação de uma pequena fábrica na cidade do Recife. A aquisição das lojas Rachuelo, anos depois, foi mais um passo rumo à expansão de seu grupo empresarial, que hoje contabiliza cerca de 270 lojas, nas quais mais de 24 mil funcionários emprega. Sua incursão na construção de um grande shopping natal e da criação e administração da maior carteira de cartões de crédito do varejo nacional nos dá também a noção de sua determinação de crescer, de empreender. É um empresário completo, digamos assim, e a quem parabenizamos por tudo que conquistou com o seu trabalho e a quem temos hoje também a satisfação de homenagear. O empresário pernambucano Armando de Queiroz Monteiro Filho é outro homenageado deste ano. Mesclando suas atividades com a política, Armando Queiroz demonstrou desde a sua época de estudante na Universidade Federal de Pernambuco a marca do seu empreendedorismo. A política entrou em sua vida ainda muito jovem quando assumiu a presidência da União dos Estudantes de Pernambuco. Após formar-se em Engenharia Mecânica, assumiu a Secretaria de Viação e Obras do Estado de Pernambuco. Em 1954, foi eleito o deputado federal mais votado de Pernambuco. Participou de duas legislaturas aqui no Congresso Nacional, atuação que o levou a ser nomeado Ministro da Agricultura no início da década de 1960. Ainda hoje atuante e participativo, temos a honra de vê-lo integrando o nosso partido, após ter passado por outras legendas. Pelo seu desempenho no empreendedorismo nacional, temos a honra de lhe conferir o diploma José Hermírio. A sua notável trajetória política foi um caminho paralelo que trilhou durante toda a sua vida, desempenho e exemplo esse que transferiu para a sua descendência. Prova é a carreira empresarial e política que também de seu filho, senador Armando Monteiro Neto, de quem temos orgulho de sermos colegas aqui no Senado Federal e no Congresso Nacional. Homenageado a seu filho e a toda sua família, as nossas congratulações. Por último, quero expressar a minha grande alegria de presidir esta sessão solene de entrega do diploma José Hermírio de Moraes e ver, integrando o seleto grupo de diplomados, o meu querido conterrâneo alagoano, ex-senador e caro amigo João Tenório. Com o desejo de cooperar com o desenvolvimento de Alagoas, João Tenório ocupou diversos cargos tanto no Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Alagoas como na cooperativa regional dos produtores de açúcar e álcool de Alagoas. Aqui no Senado tivemos a satisfação de tê-lo como colega, sempre apresentando e apoiando projetos que melhorassem as condições de crescimento da nossa economia e que também valorizassem o suor dos trabalhadores. Seu exemplo, João, nos orgulha e nos inspira. Sua vida engrandece a nossa Alagoas. Além de toda a sua atuação legislativa, João Tenório deixou como marca a instituição ao lado deste amigo querido senador Flecha Ribeiro a instituição desse diploma que hoje tenho o grande prazer de lhe entregar. Parabéns a todos os agraciados e obrigado mais uma vez pelas presenças honrosas dos senhores. três meninos três meninos que Obrigado.